Passa aquela cima pra cima, assim vai! Vai! Canto externo, planta, gente mais boa! Mais um, a força é mais uma chance... Vou viver nesse romance! Negra a gente, nunca, nunca, nunca! Já tá maluco, nunca, 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 nunca! Mas toda noite você vai começar, pega! Vem cá, saudade, nunca, isso, que você tá! Solta o vento e o seu dedo vai, tu vai, tá te buscando negar Eu vou, vou, vou te amar Sem se sentando mais, só que eu vou cuidar Vai, 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 vai Esse lugar é meu, esse lugar é seu, quer que eu Pra todos séculos quando a gente tá beijou Mas o meu amor nos deu mais uma chance Óbvio de viver esse romance Chega junto, vem a bar, vem cá Chama o mundo que eu vim nas mãos Você vai não sabe pegar Vem a saudade, não quer surpreender Só no ar, então, essa é o mar Não há de nós que nos quero pegar Eu vou, 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 vou te amar Chega junto, vem a bar, vem cá Chama o mundo que eu vim nas mãos Onde você vai com a santeia Terá saudade de mim é super cegado Só na montanha do seu vento Vai partir de cadeia Eu vou com o lugar de amar Onde você vai com a santeia